Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, hoje o vídeo é interessante, mano. Hoje a gente vai seguir um NPC, vai seguir um policial, beleza? Hoje a gente escolheu o policial. Amanhã a gente pode seguir, sei lá, um cara que constrói. A gente pode seguir um mendigo aqui, mano, ó. Esse mendigo aqui a gente podia estar seguindo ele pra ver onde ele ia, ó. Entendeu? Hoje a gente vai seguir um policial, beleza? A gente vai tentar achar um policial aqui e vamos seguir ele, mano, até... Pra ver até onde ele vai. Porque a gente nunca sabe, né, velho? Pra onde esses NPC vão, porque eles têm vida própria, ó. Eles fazem as coisas sozinhos, beleza? Então, galera, é o seguinte. Já estoura o dedo no like, mano. Clique no like mesmo aí. Clique no joinha pra dar aquela fortalecida monstra, mano. Vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo. Eu conto com todos vocês, mano, pra chegar nessa marca do 10 mil likes, beleza? Vamos bater, porque 10 mil visualizações com certeza vai dar. Então, bater 10 mil likes vai ser fácil, mano. É só você clicar no joinha aí, beleza? E se inscreva aqui, mano, pra gente bater 2 milhões. Falta pouco, mano, pra gente bater 2 milhões. Então, se inscreva aí pra dar aquela fortalecida monstra pra gente, beleza? Ted Snow tá me ajudando aqui. Fala aí, Ted Snow. Mano, salve aí, mano. Vou passar, rapaziada. Então, passem lá no canal do Ted Snow pra dar aquela fortalecida também, beleza, mano? E é isso aí, galera. Já pegamos aqui, mano. Eu tô com o meu NPC aqui, beleza? Um NPC qualquer. O Ted Snow tá com o personagem dele. E pegamos um carro aqui do jogo mesmo, um carrinho do jogo mesmo. E o negócio é o seguinte, galera. A gente vai ficar andando aqui. A gente tá perto do DP, beleza? A gente vai ficar andando aqui. Deixa eu dar um cavalo de pau aqui, ó. Que eu quero ver, mano, se tem alguma viatura rodando por aqui, mano. Porque a gente vai seguir um policial. Então, nada melhor do que vir na frente do DP pra ver se tem alguma viatura, né, mano? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Tem uma viatura ali, ô Ted Snow. Eu tô vendo. Tem uma viatura aqui, mano. Mas eu não tô vendo nenhum policial. Você tá vendo algum policial? Por enquanto, não, mano. Mano, vamos ficar rodando. Porque eu acho que aqui talvez não tenha, entendeu? Vamos ficar rodando. Porque talvez aqui não tenha agora nesse horário. Não sei. Eu coloquei de manhã. Vamos ficar rodando aqui, Ted Snow. Porque talvez possa aparecer uma viatura, né, mano? Aparecer uma viatura, a gente... Você já me fala também, beleza, Ted Snow? Olha lá, uma viatura. Tá ligado? Porque eu tô olhando pra frente e pra trás. Mas você que tá no carona... Olha a viatura. Eu já fiquei olhando pra todo lado pra ver se eu ia. É, é porque eu tô olhando mais pra frente. Então fica olhando pra câmera aí pra trás. Pode ver a viatura aqui na esquerda. Onde, 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 onde? Ó, tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Paradinha, paradinha. Ela parou no sinal, eu acho. Beleza. Vamos ficar encostado aqui, Ted Snow. Vamos ficar encostado aqui. Pra ver pra onde ela vai. Quando abrir o sinal, eu quero ver onde ela vai, mano. Deixa abrir o sinal, eu quero ver onde ela vai. As viaturas tá ali. Não sei, mano. Eu acho que os policiais, não. Eu acho que os policiais, eles vêm pra te prender se você bater na viatura, tá ligado? Ah, sim. Mas eu não vou bater na viatura. Eu quero saber onde ele vai, tá ligado? Aí, ó. Partiu na missão aí, ó. Partiu na missão. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele pra ver onde ele vai. Eita, mano. Deixa eu quebrar pra lá. Ele lá, ó. Tá lá na frente. Vamos ver onde ele vai. Deixa os palpites aqui agora nos comentários, todo mundo que tá aqui nos comentários. Acho que vai parar também no trânsito aí. Oi, desgrama. Deixa aqui nos comentários, galera, o que que você acha que o policial vai fazer? Pra onde ele vai? Pra onde que a polícia vai? O NPC da polícia? Porque eu não faço a mínima ideia, Ted Snow. Você sabe pra onde ele vai, Ted Snow? Rapaz, sinceramente, eu não sei. Eu também não faço a mínima ideia. Eu acho que eu sei. Eles vão parar aí num posto, comer uma rosquinha que nem no cinema. Será, mano? Acho que não. Não, acho que não, mano. Caraca, que carrinho da hora ali, ó. Parece um Fiat 147. Olha ali, do lado ali. Sim, mano. Aqui na direita, né? Parece um Fiat 147. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, tá vendo uma carreta aí atrás aí. Aí, abre o sinal. Abre o sinal. Vambora. Vamos atrás desse policial aí, mano. Vamos atrás desse policial aí. Vamos ver onde esse cara vai, mano. Eita, mano. Tá dando umas flicadas, mano. Os NPC e o policial também, mano. Tá dando umas flicadas. Vamos acender o farolzinho aqui. Pra gente, tipo, ver mesmo onde ele vai. Eu aposto que ele vai só ficar rodando o resto da vida, Ted Snow. É, mano. Eu acho que se pá, eles vão ficar dando volta, 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 mas volta, volta, mas volta. Será, mano? Beleza, quebrei aqui. Vamos ver, vamos ver. Ele tá ali, velho. Nossa, o que me dá ódio no GTA é isso, mano. Uma lentidão. Mas ainda bem que eles são lentos, né? Porque imagina, Ted Snow. Você tá andando e os carros tão rasgando na braquiara aqui na pista. Às vezes a gente tá gravando, tem os pessoal correndo mais rápido, a gente fica meio que nervoso, né, mano? Ainda bem que eles andam devagar, mas agora pra fazer esse tipo de conteúdo é difícil, né, mano? É difícil. Ó os caras aí, ó, apressados, ó. Aí. Aí. Os caras apressados. Eu não tô nem chegando perto da viatura, não, porque pode ocorrer algum erro, né, mano? Pode ocorrer algum erro da gente, sei lá, de... Aí eu vou pra direita, mano. Pode ocorrer algum erro da gente bater nele sem querer e eles achar ruim e estragar todo o vídeo. Então, eu tô mantendo muita distância deles, só pra ver mesmo onde ele vai, mano. Só pra ver onde ele vai. Tudo largado, mano. Acho que é o Five, não é nem os NPC. Olha só, mano. Os carros tudo... Os carros tudo teletransportando. Vai, caralho. Vai que eu tenho que ir atrás da viatura. Olha aqui. Os carros tudo teletransportando. Que desgrama, velho. Mas beleza. Pelo menos a gente... Olha aí. Na frente aí, tá vendo? Sim, mano. Pelo menos não perdemos a viatura. Com certeza. Não perdemos a viatura ainda não. Vamos indo. Vamos indo pra ver onde ele vai, mano. Caraca, mano. Acho que isso aqui vai demorar, mano. Acho que isso aqui vai demorar, mano. Acho que vou ter que dar uns 500 cortes. Pô, os NPCs tão cada vez mais malucos, mano. Acho que eles não programaram os NPCs direitinho, não, velho. Não programaram os NPCs direitinho, ó. Vem, entrou aqui porque vai quebrar pra esquerda. Vamos ver pra onde esse cara vai, mano. Caraca, velho. Acho que... Acho que a gente vai ficar aqui até amanhã de... Eita, mano, abriu. É, mano. Acho que a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, hein, mano. Não tem lugar pra ver esse, eu acho. Aí, outro atravessando na rua aí. Eita, mano, parou? Vamos ficar de longe. Olha lá, ele parou. Ele saiu do carro. Hã? O que é ele? O que é aquilo ali? E se não eles roubassem a aventura dele? Não, pô. Não, aí vai vir polícia atrás de nós. Olha lá, ele tá lá no banco. Sim. O policial tá no banco. Caraca, mano. Esse GTA é um jogo muito perfeito, mano. Tipo, ele tem vida própria, tá ligado? Ele foi no banco porque ele tem que fazer alguma coisa ali, mano. Vamos ficar aqui na frente aqui. Vamos ficar aqui assim, ó. Meio que escondido. Porque a gente é detetive nessa área, mano. A gente tem que ficar aqui, ó. Esperando o policial fazer alguma coisa. Não é possível que ele vai ficar lá o resto da vida. Ele parou a viatura ali, mano. Olha lá. Parou a viatura ali. Ele foi lá dentro do banco. De boa. Quer ir lá? Quer ficar ali, né? Olha lá, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Nem precisa ir lá. Ele vai entrar dentro da... Eita, motoqueiro miserável. Sai daqui. Ó, entrou. Aí, ó. Aí, aí. Oxi. Meu Deus do céu, mano. Vamos continuar seguindo, velho. Deixa o sinal dele abrir aí que a gente vai atrás. Vamos continuar seguindo que eu quero ver. Ó, a primeira coisa que ele fez foi no banco. A primeira coisa que ele fez foi no banco. Vamos ver onde ele vai depois disso. Vamos ver onde ele vai depois, né? De novo. Eu tô ficando bolado. Mas claro que é, né? Pra ficar bolado, como é que isso vai? Eu já tenho nove minutos já e esse policial fica só rodando aí, ó. Partiu. Eita, mano, ó. Veio de frente com nós ainda. Deixa eu quebrar pra cá, ó. Eu vou atrás dele, mano. Vou atrás dele. E eu não quero nem saber, mano. Ixi, parou no sinal, ó. Meu Deus do céu. Ele tá me dando argonia. Já tá de noite. Já tá de noite, parça. Eu despausei o vídeo aqui, despausei o vídeo aqui pra... Eita, mano. Caraca, fiquei pra trás. Aí, tá ali, ó. Eu despausei o vídeo aqui, mano, porque esse... Pô, velho. Já tem, acho que uns 40 ou 50 minutos que a gente tá atrás dele já, mano. Não. Não sei, velho. De dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. E esse cara não para, mano. Ele fica fazendo a ronda dele o tempo todo. É, mano. Será que ele vai aonde agora? Tá de noite. Ele veio pra área aqui, a área do... Do Franklin, né? Ele veio pra área dos caras aqui que é bandido, né, mano? Sim. Será que ele vai trocar tiro? Vai, vai, sei lá. Vai só passar? O que que vai acontecer, será, mano? Mano, eu acho que ele vai comprar a sua rosquinha, né? Vai não, vai não, pô. Ele não sai comprando as coisas assim, não, eu acho. Eu não sei. Pra falar a verdade, eu não sei, né, velho? Hã? Aí, abriu, abriu, abriu. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Eita, ele jogou pra direita. Vamos jogar pra direita também. Vambora. Eita, ele parou ali, ele parou ali. Caraca, mano. Mano, na moral, eu tô até cansado, velho. É, mano. Vamos seguir um mindinho qualquer dia, mano? Pra ver o que que o mindinho faz? Vamos seguir também. Eu acho que o mindinho tá batendo em porta, em porta. Vamos seguir também um, sei lá, mano. Como é que fala? Um lixeiro, velho. Mas lixeiro é muito difícil ver, mano. Eita, mano, tá flicando. Passa lá na parte do... Um caminhoneiro, um caminhoneiro. Caminhoneiro? Segui um caminhoneiro? É, talvez ele vai nas empresas, né? Loucura, 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 mano. Eita, mano, ele tá flicando, velho. Ele tá flicando essa PM, velho. Todos eles, na verdade, né, velho? Estão pulando com o carro, não sei o que é isso. Calma aí, doidão. Calma aí que eu tô fazendo uma perseguição de polícia aqui, mano. Fica devagar aí. Esse cara vai acabar me atrapalhando. Aí, ó. Vai na frente, carnista. Vai. Chequei logo a groove. Aí, ó. Os bandidos passando ali, ó. Olha, tá passando um bandido ali, mano. Se o policial ouvir, mano, ele vai dar um pipoco na cabeça dele. Mas eles não matam assim, não, né, velho? Beleza, beleza. Vamos continuar indo, vamos continuar indo. Essa área aqui é perigosa, mano. Essa área aqui tem muito bandido. Uma vez eu passar aqui, a gente tirou o carro de tiro. Voltei sem carro pra casa. Sério? Uhum. Olha o carinha cabaica ali, só de boa. Vamos vindo, vamos indo, vamos indo. Esse cara... Direto ali é a groove, se eu não me engano, não é? É, aí veio a roça e saiu, né? Aí, abriu, abriu. Vambora. O policial foi direto. Eita, mano, ele quebrou pra esquerda, ele não foi na groove, não. Jurava que ele ia entrar direto lá na groove, mas ele quebrou pra esquerda aqui, mano. Ah, mano, estou com medo do que pode acontecer isso aqui. Ah, velho, na moral, velho, tá muito demorado isso aqui, velho. Tá mesmo, mano. Galera, na moral, eu tava com o vídeo pausado, porque tá demorando muito. Olha onde o policial parou, velho. Do lado. Ele tá ligando a sirene? Ela não deu moral, ela não deu moral. Sai do carro, sai do carro, Ted, não. Sai do carro, sai do carro. Pode sair, pode sair? Pode sair, sai, sai, sai. Vamos ver se ela vai dar moral pra mim. Ela não deu moral pra polícia, mano. Aqui é a área de prostituta, eu acho, mano. Ó, tem uma ali, tem uma... Caraca, o policial, Ted, o policial do lado da prostituta, mano. Vamos ver se ela vai dar moral pra mim, velho. Ô, já que nós vamos fazer... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não deu moral pro policial. Vamos ver se isso aqui vai dar moral, mano. O policial acha que vai embora. Vamos manter esse policial? Não, pera aí. Eu vou ficar travando o policial aqui. Fica na frente dele. Não entra, mano, não entra. Elas não querem entrar, mano. Será por quê? Será que eu tô com Ignore U? Ah, não sei. É, tô com Ignore U, é por isso, mano. Ela não quer dar moral, viado. Mano, vai dar moral. Ai, o NPC atropelou, viado. O policial? Hein? Eita, mano. Sai da frente dele, pode deixar ele embora. Eu queria matar ele. Ai, ai. Ah, me atropelou, foi embora. Eita, mano. Ele parou ele de novo. Ele parou ele de novo. Ah, não. Não, não vai não, não vai não, Ted, de novo. Deixa ele, deixa ele. Tá bom, tá bom. Eita, mano. E elas não entram, mano. Olha ali, aquela ali foi pra lá, mano. Eu tô afim de chamar ela, viado. Deixa eu ver aqui. Pô, me presta ficar aqui, rapidão. Me presta ficar aqui. Ela não vai, mano. Eu acho que eu sei o jeito dela vir. Ai. E eu venho. Não venho. Não venho. Cadê o policial? Tá lá ainda? Deixa eu ver. Foi embora, foi embora, foi embora. Eu acho que eu sei o jeito dela entrar no carro. Olha ali, olha lá. O policial foi embora, mano. E a mulher ficou ali, mano. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Eles não vêm, mano. Eles não vêm, essas miséria. Oxe, o carinha saiu do carro aqui, o carinha, mano. Olha lá. Olha os NPCs. Eita, entrou. Eita. Entrou no seu carro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Para aí no beco aí, para no beco aí, para no beco. Para no beco, para no beco aqui, ó. Nesse negócio aqui. Aqui, ó. Para aí dentro, para aí dentro, para aí dentro, para aí dentro para ver. Não, dentro de um lugar escondido. Aí ela não vai querer não, mano. Dentro de um lugar escondido. Mas cuidado, não sai batendo não, senão ela foge. Encosta ali, encosta ali, encosta ali. Não tem nada, Viana. Ela está pedindo para fazer nada? Não, não está pedindo nada. Só está parado aí? Aham. Eita, mano. Você está apontando a arma para ela. Olha o que eu saí aí. E aí, moleque. Por que você não deu moral para o PM lá, hein? Por que você não deu moral para o PM? Deu logo moral para mim. Por que você não deu moral para o Ted Snow? Oh, my God. Por que você não deu moral para o PM? PM é gente boa, pô. Eita, caraca. O Tonto está doido. Caraca, esse cara é doido, mano. Vou sair daqui, mano, que o PM está rodando por aí. Galera, esse foi o vídeo. Vocês viram, mano, o que o PM fez. Eu estou de bobeira. Eu estou sem acreditar, mano. Você viu o que o PM fez. Esses bichos são loucos, velho. Na moral, mano, fiquei surpreendido. Você quer que eu siga outros NPCs, mano? De outra profissão? Ou NPC normal? Comentem aqui embaixo que eu vou seguir. Mano, eu e o Ted Snow vamos estar aí como detetive da situação, beleza? Então, conto com todos vocês, mano, para dar aquela fortalecida amostra. 10 mil likes, beleza? E se inscreva aqui no canal para fortalecer também para chegar aos 2 milhões. O canal do Ted na descrição. Passem lá e se inscrevam. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.